Oi pessoal, eu vou refazer o vídeo da Revolução Francesa do volume 2 do Max Galo, que... Deixa eu ver se tá funcionando. Tá, acho que tá funcionando, mas... É... Tentar fazer rapidinho, porque eu não lembro muito bem. A primeira descoberta foi o fato... Nossa, aqui tá muito calor. É, Rio de Janeiro. Então, é... Primeiro, a Revolução Francesa, ela aconteceu em três revoluções. Ela foi uma revolução burguesa, mas no meio do transcorrer da Revolução Francesa, houve revoluções de punho, de gente partidária, mas... De algumas pessoas que compartilhavam algumas ideias monarquistas, Outros que compartilhavam ideias mais republicanas. É... E depois, no final, é... Houve um golpe militar, né? Com Napoleão Bonaparte. É... De início, começou com Robespierre. Ele era o nome principal da Revolução Francesa, é... Assim que Luís XVI foi morto. Robespierre é conhecido como um corruptível. E... É interessante notar que... Até então... É... O poder dele era dito como o absoluto. E... Aconteceu a máxima, né? Todo poder absoluto, ele cai... Tá, mas foi? O que foi? Nada. É... Vamos lá no jantar, né? Tô com fome. Fome. Tá bom. Meu pai quer antes, sabe se eu vou jantar. É... O que acontece? É... É... A verdade... A verdade é que houve um... A verdade é que houve uma conspiração pra acabar com os poderes do Robespierre. Ele era um cara de princípio. Só que o que acontece? Ele cometeu o erro de... É... De começar a degolar, literalmente, mandar pra... Pra... Pra guilhotina. Não só os seus inimigos, como também pessoas que eram aliadas dele. Pessoas que... Só porque houve um indício de traição, ele... Ele mandava... Ele mandava degolar. E... Acabou que essas pessoas chamaram esse período de período de terror, né? E era exatamente isso que alguns... Alguns... Alguns monarquistas, né? Pessoas que eram mais moderadas, desejavam. Desejavam que ele acabasse esse fim de período de terror pra poder ter um governo mais ameno. A verdade é que quando... Quando pegaram ele e mataram, e o governo que tomou... Que tomou posse, foi... 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 Basicamente... Ter esses três momentos. Primeiro era a convenção, que governava, né? Um... Um... Que era sendo o nome principal. É... Em seguida, teve um... Teve um... Teve um... Como é que eu posso dizer? É... Teve um... Um triunfiato. Entre três pessoas que dominavam... É... Que dominavam o que eles chamavam de diretório. Eu posso estar errando, mais ou menos, a sequência dos nomes, mas... A ideia, basicamente, foi que... Em seguida, quem... Quem dominou foi um... Foi um cara chamado Barras. E ele que tinha mais influência. E é interessante que toda influência política... Estava relacionada também com... A quantidade de dinheiro que ele tinha, e principalmente... O dinheiro que ele tinha pra influenciar os jornais. Cada... 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 Partido... Político tinha... Tinha um... Um jornal que falava de acordo com o seu pensamento. E... Ou seja, desde aquela época, a imprensa é vendida, né? E... Havia... Havia perseguições aos... 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 Aos jornais que eram... Ontem, o governo... O governo... O governo que estava... Que estava... Operando, né? O que eu queria dizer, basicamente, foi o seguinte... É... É interessante notar que o figura do Nambuco-Moleão Bonaparte... Ele vai tomar o poder... Mas porque... É... A elite... A elite monarquista que passou pelo regime republicano... Gastava cada vez mais no período... E... De cada... De cada vez mais fome... E crise na... Na... Na França... Não tinha dinheiro e eles esbanjavam... E o Nambuco-Moleão Bonaparte... É interessante notar que ele foi ganhando popularidade... Entre o povo... E entre as pessoas da elite... Porque ele... Ele conseguiu o que todo mundo queria... Que era dinheiro... Ele... No início... Ele era um desconhecido... Mas... Era um desconhecido com... Com ganância... E... É... Tentaram mudar ele com... Com uma missão... Que ficava em um lugar... Não muito... Não muito interessante... E ele insistiu... Que queria pegar o comando da... Do exército... Que estava... Agindo lá na Itália... E... Foi graças a essa ação... Que ele ganhou a primeira fama... Dentro da população... Então... Ele serviu como um grande motivador da população... As pessoas queriam ter uma figura de um herói... E ele assumiu esse caráter... Né... Só que ele também foi muito inteligente... Por exemplo... Quando ele era... Quando... Convidavam ele... Para... Almoçar... Ele... Contratava um... Serviçal próprio... Para... Cozinhar... Três ovos... É... Cozitos... Para ele comer... Ou seja... Ele não... Ele não se esmanjava... Com toda aquela... Luxúria... Todo aquele luxo... Ele sabia que poderia correr o risco... Sem milenado... E... Só que... A grande... A grande questão... É que ele era uma pessoa... Muito ambiciosa... Né... É... Eu não sei... O livro... Simplesmente... Termina com ele... Tomando poder... Não vai contar tanto... O que ele fez na Europa... Isso aí seria uma... Outra história... Mas... Basicamente... Ele... Ele... O que acontece... É um grande golpe militar... Entende? É... Ele... Não sei... Não sei dizer em outras palavras... É... O livro... O livro... Ele... Ele... Ele me deixou essa impressão... Assim... Eu não gostei... Da revolução francesa... Eu achava que a revolução francesa... Foi feita por um povo... De fato... Tinha anarquistas... Né... Pela primeira vez... Nesse livro... Ele vai falar... Do partido... Das pessoas que eram anarquistas... Mas não... Dentro daquele sentido... De pessoas que eram... Que eram... É... Não governadas por ninguém... E... Inclusive... Na hora... Na hora de assumir o poder... O... O governante... Tinha que... Tinha que falar... Que era contra a monarquia... E a anarquia... Tinha que falar isso... Na... 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 No... No julgamento dele... É... É... Eu queria entender... Por exemplo... Essa... 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 Essa foto... Da capa... Eu fico tentando entender... É... Onde que tá... O que que representa... Essa mulher... Levantando bandeira... Né... É... É... Durante todo o livro... Aquele ideal... De fraternidade... Igualdade... Liberdade... Não é... Não é dito... É... É... Fala-se de liberdade... Talvez... É... É... De fraternidade... Mas não fala-se de igualdade... Não é... Não é um... Um... Já... Não é um... Um... Dito... Popular... Não aparece no texto... Eu achei isso estranho... Eu queria entender... Sabe... É... Mas... Mas... Valeu a leitura... Eu aprendi bastante sobre... Sobre a história da França... Com isso... E... E... Eu recomendo o livro... Assim... É... Só foi... Só que essa segunda parte... Foi chata... Eu... Foi tão chata... Que assim... Eu até... Torcia logo... Para o Napoleão Bonaparte aparecer... Porque... Quando ele apareceu... Teve mais ação... A história... Mais dinâmica... Ficava mais interessante... Você queria saber... Qual era... A nova jogada... Que o Napoleão Bonaparte... Ia fazer... Para poder... É... Conquistar... Uma coisa que ele fez... Por exemplo... Foi ir para o Egito... Né... Ele... Foi para o Egito... Para sair um pouco de cena... E querer voltar... Com... Um grande herói... É... Glorioso de guerra... E foi mais ou menos... Isso que aconteceu... Assim que ele voltou... Ganhando o poder... Ele... Teve um... Teve uma batalha... Muito importante lá... E... Que marcou... Toda a história da... Literalmente... Tem uma frase que... Fala que... A história do mundo... É... Depende... Dependida daquela batalha... E foi isso que aconteceu mesmo... Então... Gente... É isso aí... Temos mais leituras... Terminando a... A última leitura que eu fiz... No ano passado... E... E... Seguindo com os vídeos... Valeu gente...